45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. 46. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrores de ferro, darteiei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. 47. Por amor de meu servo Jacó, e de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pôs o teu sobrenome, ainda que não me conhecestes. 48. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba que desde o nascer do sol, desde o poente que fora de mim há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. 49. Eu formo a luz, e crio as trevas. Eu faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. 50. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, e produza salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. 51. Ai daquele que contende com o seu Criador o caso entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes, ou a tua obra, não tens mãos? 52. Ai daquele que diz ao Pai, que é o que geras? É a mulher que dá a tua luz? 53. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Aquele que formou, perguntai-me, as coisas futuras, demandai-me, a servir de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. 54. Eu fiz a terra, e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos, e estenderam os céus, e a todos os seus exércitos, nem as minhas ordens. 55. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos indireitarei. Ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. 55. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito, e o comércio dos etíopes, e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti, e serão teus, e irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, 55. Farteão, as suas súplicas, dizendo, deveras, Deus, estar em ti, e não a nenhum outro deus. 56. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. 57. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão, todos os que caíram juntamente na afronta, os que fabricam imagens. 58. Porém Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. 59. Porque assim diz o Senhor, que tens criados os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, e ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada, eu sou o Senhor, e não a outro. 59. Não falei em segredo, nem em lugar algum seguro da terra. 60. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão, eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas certas. 60. Congregai-vos, e vinde, chegai-vos, juntos aos que escapastes das sanções. 61. Nada sabem os que conduzem em procissão, as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. 62. Anunciai, e chegai-vos, tomai conselho todos juntos, quem fez ouvir isto desde a natividade? 63. Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? 63. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. 64. Olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. 46. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. 47. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. 48. Mas no Senhor será justificada, e se gloriará toda a descendência de Israel. 46. Bel está abatido. Nebo se encurvou os seus ídolos. São postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. 47. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços deste o ventre, e sois levados deste a madre. 48. E até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei, e vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. 49. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? 50. Gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, e ele fez um deus, e diante dele se prostraram e se inclinaram. 51. Sobre os ombros o tomam, o levam, e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, a resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tripulação. 51. Lembrai-vos disso, e considerai. Trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 52. Que anuncie o fim deste princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda nos sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. 47. Que chama a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota, o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu o formei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. 47. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamadas, a terra nem a delicada. Toma a mó, e moe a farinha. Remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas, e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e verseá o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei o homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te, calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de Reinos. Muito me agastei contra o meu povo. Profanei a minha herança, e os entreguei na tua mão. Porém não os hastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizestes muito pesados o teu julgo. E disseste, eu serei Senhora para sempre. Até agora, não te importasses com essas coisas, nem te lembrasses dos fins delas. Agora, pois, ouvi isto. Tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos? Porém ambas estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia, perda de filhos e viúves, em toda sua plenitude, virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantos. Porque confiaste na tua maldade, e disseste, ninguém me pode ver, a tua sabedoria e o teu conhecimento. E isso te fez desviar, e disseste no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal. Sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possa se evitar, e verá sobre ti, de repente, desolação que não poderás conhecer. Deixa de estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhastes desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansastes na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os holgueiros dos céus, e os contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar sua vida, do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo se assentar junto dele. Assim, serão para contigo aqueles com quem trabalhastes, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, e ninguém te salvará. Houve isso, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saísse das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menções do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em injustiça. E até da santa cidade tomou o nome e firmou sobre o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas destas antiguidades as anunciei. Da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir apressuradamente. As fiz, e aconteceram. Por que eu sabia que eras duro, e a tua serviço um nervo de ferro, e a tua testa de bronze? Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse para que não dissesses. O meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isso, porventura. Não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conhecestes. Agora são criadas, e antes deste dia não há os ouvistes, para que porventura não digas, eis que eu já a sabia. Nem tu as ouvistes, nem tu as conhecestes, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor deste o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que não te venha cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escondi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem? Dá-me ouvidos a Jacó, e tu, Israel, a quem chamei? Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus. A palmos, e os chamei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou, e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, e eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor. O Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se estivesse dado ouvidos os meus mandamentos, então seria a paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó, e não tinha sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a rocha, e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Fez-lhe correr água da rocha, e as águas correram. Fez-lhe correr água da rocha, e as águas correram.